Esta quinta-feira, dia 8, Manuel Luís Gocha despediu-se de dois comentadores da rubrica crónica criminal do programa Você na TV. Vítor Marques e António Teixeira estão de partida e claro que o apresentador fez questão de se despedir dos mesmos, no momento que incluiu até lenços brancos. Visivelmente emocionados, tantos os profissionais agradeceram o carinho que receberam ao longo dos últimos tempos. Queremos agradecer a todos pelo facto de nos apoiarem e que continuam a ser muito felizes, afirmou Vítor.